E aí, meu príncipe, como é que... Nossa, mano, esse doeu. E aí, meu príncipe de buena, meus manos? Como é que você tá, hein, cachorro? Aí, na moral, eu não sou vidente, não, tá? Mas vou lançar na roda e você pega aí no ar. Tu tá assistindo meu vídeo descalço. Se eu acertei, você vai deixar o like e abaixar sua calça pra mim, tô brincando. Só o like mesmo tá bom. Se quiser outra coisa, aí depois nós desenrola. Ai, que delícia. Ah, não sei o quê, eu gosto de assistir o vídeo e não deixa o like. Tô suave, qualquer dia nós marca de sair no soco e tá tranquilão, já é? Eu tô, pô, eu tô. Meu mano, seguinte, mais um tente de não rir pra conta aí do pai, então... É isso. Vambora. Que psy, ó. Que moleza, hein. Quando a prefeitura cuida bem das praças. Que moleza, hein. Cara, é bom, cara. Olha o outro ali. Nossa senhora, meu irmão, eu sou um pick blind e hardcore, eu sou frio e calculista. Um dia eu fui no mercado e tava escrito no biscoito, abre aqui, eu abri na hora, o segurança até me agrediu. Mas eu sou um pick blind, frio e calculista, eu culto foto de grilos no TikTok, eu sou terraplanista, eu sou pick blind. Vamos lá, viu? Tem que responder rápido, viu? Um carro com a letra A. Avião. Deu um rato, meu brothers, bora pegar o rato, bro. Por quê? Por quê? Aí, você aí. Eu? É, você mesmo. Fala um carro com a letra W. Wagner. Esse carro, ele pode se apaixonar? Pode. Qual vai ser o nome dele? Wagner Love. Minha mãe deu remédio de dormir pro gato para conseguir dar banho e ele ficou chapadão. Olha o olho. Aí, na moral, eu tô rindo muito. Tá rolando uma cumbia aqui na minha avó e tal. Aí, tem um galo aqui, parece que ele não tá cantando, ele tá gritando socorro. Opa, ele tá... Pô, você já jogou GTA? Pô, eu tô na sua culpa, velho. Nem te conheço, velho. Pô, a menor. Cara, isso acontece muito com vários homens, mano. Tipo assim, vocês que são mulheres, vocês não têm esse problema, mas nós que é homens, tipo assim, todo banheiro tem vários mictor. Mictor é uns vazinhos, assim, ó. Tudo em uma cabinezinha. Tipo assim, tá tudo vazio. Chega um cara do seu lado e quer puxar assunto com o Semijano. Olha, e aí? Beleza. Que chapuleta de piroca. Cara, eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Agora eu vou ter que comprar um creta. Não é possível. Gente, só por favor, tem um número kkkk. Ué. Paula, Paula, você está com um olhar de sedução. Paula, você vai conversar com o Rafael, ou ele só vai pegar a bola mesmo hoje? Só se for a minha. Ai, que delícia! É agora. Combilingue é outro nível. Uai, quem, set, color, ti no, bi, sem, ralpirinei. Doc, my love, sem, não, ti, feche. Nossa senhora, desafinei. Que vibe boa. É isso que eu gosto. Gatos drogados, né? Os caras falam, fala um carravião. E um gordinho. Oi. Ei, você não tomou de novo? Internet no site da Lacoste. Sabe o que é? É vivo, mano? É não, é porque é o símbolo da Lacoste. É original. Tu sabe que eu só uso coisa boa, né? É, aí eu comprei pela internet. É da Lacoste, é original. Pode olhar aí. Pia. Parece 3D, né? E aí, amor, nesse clima aqui, nesses matos... Ah, beli. Tá pensando em quê? Sei lá, cagar. Poxa, cagar? Ai, delícia. Clima desse, tu pensa em cagar. Sai daqui! Tem rede social que a galera pode te acompanhar? Tem ou não, mas tem o Instagram e o Facebook. Ué, você tem alguma rede social que a galera pode... te acompanhar? Não, mas tem o Instagram e o Facebook. Entendi. Entendi. E meu namorado que veio me ver. E na hora de ir embora. Caiu da bicicleta. KKKK, coitado. Eu tô te vigiando. E aí não morreu não, menino. Eu tava ocupada pensando nisso. Eu tava ocupada pensando nisso. Cara, eu concordo com você, velho. Ó, aí eu falo pra você, ó. Falo pra você, ó. Ó o cara, ó a cara do cara, ó. Ó que delícia. Lindo. Coisa mais linda. Parece até ator de filme. Aí você olha, você fala... Ah, ele não deve ter defeito nenhum. Ó o defeito. É o Tarzan da Cracolante. Ele é especial, caralho. É o Tarzan da Cracolante. Eu tô falando pra você, velho. Meninas de 14 anos. Nossa, ele é tão lindo. Ele no primeiro encontro. É isso mesmo, amor. Eu concordo. O que que é isso? O bicho tava... Adivinha o jogador pelo cabelo. Já é. Já é. É Mbappé. Porra, quem não sabe? É Mbappé. Caralho, KKK. Esse aqui é um hétero top, rapaziada. Olha isso. Tatuado, forte, fala esquisito. Porque agora eu cheguei a uma conclusão. Será que todo homem bonito fica falando esquisito, velho? Será que eu sou bonito e por isso que eu... Oi, meninas. Por acaso, vocês viram o meu cachorrinho por aí? Ele é desse tamanzinho. Será que ele foi por ali? Ou será que ele foi por ali? Que desgraça é? Que belícia. Eu, no rolê. Geralmente assim, ó. Tu, 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 tu. No BHzada, pai. Como que chega um filha da p*** sarrando na minha bunda, mano? Eu pareço uma mulher parça. Eu pareço... Eu pareço, Jão? Fala pra mim. Eu tô deixando meu cabelo crescer, mas eu tô com medo disso acontecer comigo, velho. Os caras já sarra animice, hein? O meu cabelo tá grande. Eu não queria ofender o cara, tá ligado? Mas ele parece uma mulher de costas, velho. Acho que todo mundo que tem cabelo grande parece uma mulher de costas. É estranho, mas é real. Oito mil, está tudo certinho. Não, não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por oito mil, eu compro uma falco. Moço, então compra uma falco e não me enche o saco. A moto é minha. Eu peço quanto eu quiser. Dói ver até o final, né? Tô sentindo a mesma coisa que eu tô sentindo. No fundo, você olha e fala poderia ser seu pai, né? Sim, eu também. Então é isso, meu príncipe. Deixa o seu like aí. Se inscreve no canal. Tamo junto, hein? Douglas, é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho